Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Stop e hoje está aqui junto comigo a Dicas da Nini Oi, gente E estamos aqui junto com o David Oi Com o Lhama Eu quero estabilos Eu quero E com o Giangu Oi, gente, turupão Turupão Então vamos começar aqui no Stop Ai, que letra que vai ser, gente Gente, fala alguma coisa, animação Zé, Zé, Zé Como assim, Zé Zé Ah, não, não Youtuber Youtuber Ah, ah Nome com Z, gente Zé, braço Zé, braço Zé, braço Zambra 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 Zé Profissão Zé Comida Zé F, que? Comida Cor Não, faz qualquer coisa Não deu certo Zambra Eu coloquei só uma coisa Zambra Animal tem Vamos colocar Zutball Animal, é o que? Oi Zé Meu Deus Zé Eu faço isso agora Gente, comida pode ser zebra Não Vou comer uma zebra hoje, meninas Pegar a metralhadora Eu sei uma cidade Pra isso que eu não sei Mas eu não me lembro Pronto, tudo Z Da vida O G é ali, careca, coitado Ai meu Deus Ai não, isso aqui não Eu não sei, gente Eu vou clicar no seu avan Isso aqui não, pessoas Flores, azulipa Eu sou bom em continuar e não em parar Entendeu? Ai meu Deus Carinha feia ou te demônio Eu botei ver Não, não avalia essas coisas não Não avalia essas coisas não Porque dá ponto É, não avalia o Z, gente Os meus Z Gente, a cor que eu vi ficou maravilhosa Tem que clicar em avaliar Era pra ter lá o tema Letra A, eu colocava o Z Ah não Gente, avalia É, avalia Se não vocês esquecem Ele ama aí, Nini Avaliar Obrigada Nini? É Nini? Oi, quem? Clica em avaliar Toma aí, a gente que decidiu a resposta Ah, tá aqui, ó Entendeu? É o youtuber, gente Ele é do céu Ok, ok Não sei Ah, eu vou considerar É Zeus do céu Zeus do céu Ai, adorei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Dois Z 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 Super Z Z Z Z Z Z Z Z hoje vou comer um Z aqui, gente sei lá, eu vou comer uma zelancia umas aranjas zelancia o que você vai ganhar? porque você deu um suimão? comer umas uvas, gente umas uvas? eu só tava no muro e não sabia comida z, vou comer um z hoje, gente nossa, eu vou comer um z almoço, um z z com molho é uma maravilha o que é z com molho? ai, eu fiquei com medo ai gente, clica em estou pronto estou pronto estou prontíssima gente, gente tá, tá o nome vai ser meu nome ai, meu deus eu vou ganhar essa partida fruta, fruta ai eu prefiro a flor é minha favorita ai, gente, eu não sei a flor é minha favorita ai, tá difícil ai, tá difícil não, eu vou mudar esse vídeo, gente ai, gente opa, quase o que eu falei gente, do céu eu sei nada eu sou uma pessoa meio, né aleatória, gente esportes é, tipo isso profissões ai, meu deus comida cor com g ai, meu deus cor com g não existe animais animais, eu sei, é um animal eu também ele sumiu da minha cabeça youtuber youtuber gente coque, google tv muito aleatório frutas comida ai, ai flores cor fruta, meu deus o que é pra colocar em step pelo amor de deus não, não eu escrevi é pra colocar em eu sou muito legal gente, eu escrevi errado grecia goiás goiás grecia aaaah sep é um lugar goleiro goleiro ai povo inteligente gato nooo coloquei gato eu coloquei gato meu nome eu coloquei gato eu coloquei gabriela ai eu também coloquei gabriela goiaba gerimão 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 que que é isso gol gol nooo nossa 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 youtube oh coloquei gui gui olivera porque sou dessas eu coloquei gu gui eu coloquei gui olivera eu coloquei gui eu coloquei gato garrafo de novo g g g garrafo grampo gaveta eu botei garfo eu botei grampo nem sei o que eu coloquei girassol minha boca eu coloquei gassol eu coloquei eu coloquei gassol eu ia colocar gassol nas caras gelégea 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 as crônicas de gelégea sei lá a coisa é isso oi aaaah nossa aceita nini aaaah e terceiro vamos lá pra mais de uma partida gente eu não sei eu não quem vai ganhar vai ser o o o ganhando pode ser o o o o eu vou arrasar eu vou arrasar eu sinto nas minhas veias nas minhas veias falam aaaah o meu deus animais de eco ai meu deus ai gente eu não sei de nada eu to pesquisando no google do riles o limре eu to pesquisando flores no google com o ho animais não vale não vale não vale gente eu não sei se isso aqui é fruta isso aqui não é cor objeto objeto oh aaaah q o o o o aaaah o o youtuber é tanto youtuber gente meu Deus Oi eu tô aqui gente eu tô carcentrada aqui carcenta fruta esporte comida ai meu Deus não sei gente eu não sei eu vou colocar no objeto oca eu vou colocar no objeto oca dos índios nossa ai meu Deus eu não sei eu não sei eu não sei eu tô olhando pras coisas ver se eu acho algum objeto eu também não sei não vai pesquisar no Google então né gente tá difícil acabou acabou vai acabar acabou acabou e agora gente eu escrevi bastante como eu fui ridículo nesta ornitorrinho não é ornitorrinho não é ornitorrinho eu não aceito nenhuma tá tá vamos considerar o carro voador o carro voador o carro voador eu que coloquei obrigado de nada né ovo eu coloquei omelete o que é isso o que é isso eu coloquei omelete orquideia olimão o limão o limão o limão tá né o outra diabo é de diabo satã o osca tem uma carinha chorando de emoção cor ouro urado urado ocre otário olívio osvaldo osvaldo meninas que bom sep o objetos óculos oscar oscar não oscar 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 agora é um objeto ouro ouro nossa nossa meu deus do céu o david ganhou e gente o david ganhou parabéns parabéns nada e gente é por aqui que eu fico no vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o like o canal de todo mundo vai ter no descrição é isso um beijo a todos e fui até o próximo vídeo tchau 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 tchau